A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Deus a única razão do meu cantar É Deus quem me faz cada dia acreditar E enquanto eu viver aqui com Ele eu vou triunfar É Deus é Deus é Deus é Deus é Deus Eu não tenho outra expressão só sei dizer É Deus é Deus quem tem quem faz quem pode é Deus Quem humilha, exalta, fere e sara é Deus É Deus, é Deus Se estou aqui, foi Deus que agiu por mim, foi Deus Quem falou, foi Deus Quem prometeu, foi Deus Quem cumpriu, foi Deus É Deus, é Deus, é Deus, é Deus É Deus, é Deus, é Deus Foi Deus, quem me tomou de novo pela mão Foi Deus, quem me ergueu e me fez campeão Foi Deus, quem renovou minhas forças outra vez Foi Deus, foi Deus, foi Deus Foi Deus, quem me falou, foi eu quem te chamei É Deus, a única razão do meu cantar É Deus, quem me faz cada dia acreditar É Deus, é Deus, é Deus, é Deus É Deus, é Deus, é Deus É Deus, é Deus, eu não tenho outra expressão só sei dizer É Deus, é Deus quem tem quem faz É Deus, quem pode, é Deus Quem humilha, exalta, fere e sara é Deus É Deus, é Deus, é Deus Se estou aqui, foi Deus que agiu por mim, foi Deus Quem falou, foi Deus Quem prometeu, foi Deus Quem cumpriu, foi Deus O autor da minha história É Deus, é Deus 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 O autor da minha história É Deus Adoro só a Ele A honra e glória É dEle o poder É dEle o domínio É dEle a unção Vem dEle Tudo é dEle, é só dEle E por Ele Vivo adorando a Ele Tudo é dEle, é só dEle e por Ele Vivo adorando a Ele Vivo adorando a Ele Vivo adorando a Ele Vivo adorando a Ele